Então tá pessoal, vamos aqui para a nossa nona aula. Na semana passada acabou que tivemos que cancelar, como foi feriado, bastante gente acabou não podendo participar, então a gente deixou a aula para essa semana agora. Hoje a gente vai falar sobre o mecanismo de tratamento de erros mais comuns, a gente já viu alguma coisa sobre lidar com erros, como sinalizar que alguma função ou alguma computação que a gente quis fazer falhou, mas a gente viu um método de fazer isso, principal, que era retornar via optional, certo? E é um método super válido, é um método bastante novo que se tem em Z++, para fazer esse tipo de coisa. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera. Mas existe uma forma, existe um mecanismo específico na linguagem, chamado Exceptions, que ele é desenhado para sinalizar situações excepcionais. Então não é necessariamente apenas para erros, mas no geral se usa esse mecanismo para sinalizar que houve um erro no processamento dos dados, ou na validação das entradas, alguma coisa desse tipo. Então vocês podem imaginar mais ou menos, se vocês estão usando uma aplicação em Z++ com interface gráfica, por exemplo, quando vocês fazem alguma coisa que dá errado, e pula uma janelinha dizendo que aconteceu alguma coisa errada, porque em algum ponto do programa houve uma exception, e ela chegou em um ponto do programa que lida com a interface gráfica, e esse ponto do programa pegou essa exception e tratou. A gente vai ver como é que funciona esse mecanismo, mas na hora de tratar foi quando o programa decidiu desenhar aquela janelinha na tela para você, te avisando que houve um erro. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo todas as vezes que vocês verem esse comportamento, mas é uma coisa bastante provável. Se o programa que vocês estão usando foi feito em alguma linguagem que suporta exceptions, você é mais inclusivo, certo? Eu vou começar a aula mostrando como tratar as exceptions, porque na biblioteca padrão, nos tipos que a gente já viu até hoje, especialmente nos vectors, existem funções que usam exceptions. Eu vou mostrar que em alguns momentos a biblioteca padrão, ela provê versões que usam exceptions e versões que não usam exceptions da mesma operação, certo? E na sequência eu vou mostrar como lidar com essas exceptions no nosso código, e depois a gente vai pegar aquele código que a gente estava fazendo na aula anterior, e a gente vai introduzir nele a possibilidade de colocar exceptions, de passar exceptions para o usuário quando a gente está fazendo uma operação que não funciona. O código que a gente estava mexendo na aula anterior era o código de um vetor de tamanho fixo, certo? Então, alguns casos que podem acontecer são, por exemplo, tentar acessar o vetor num ponto onde não existe nenhum elemento, então se eu tenho um vetor de 10 elementos e eu tento acessar ele na posição 11, não tenho nada, na posição 10 já não tem nada, porque vai de 0 a 9. Isso é uma possibilidade. E daí, na sequência, a gente vai ver como a gente vai lidar com isso. E a gente também vai ver que existem algumas convenções sobre garantias que podem existir quando a gente encontra um erro que é resolvido, por assim dizer, na base de exceptions. Então, as convenções não são parte da linguagem, elas não são checadas pelo compilador, mas elas são convencionadas de maneira a dar garantias para o usuário de um código, para o usuário de uma biblioteca, por exemplo, a biblioteca Vatron faz bastante isso, de que algumas coisas são válidas ou não depois que houve uma exception. A gente vai ver isso, mas na prática vai ficar um pouco mais claro. Então, eu vou criar aqui a nossa famigerada pasta da nossa nova aula aqui. E eu vou começar a aula com um código bem simples, só mexendo com o vector. Então, eu não vou começar usando o CMake hoje, mas na sequência a gente pega o código da aula passada e a gente passa a fazer a Beard com o CMake. Então, eu vou incluir aqui o LaleStream, para a gente poder mostrar o que está acontecendo. De início, talvez não seja necessário, porque as exceptions já vão causar algum comportamento no nosso código. Então, eu vou criar aqui um main, eu vou incluir o vector. E, bom, a gente já usou bastante o vector, a gente já viu várias maneiras de acessar os elementos internos, então a gente pode acessar eles indexando eles diretamente, e a gente também pode acessar eles através do range for. Então, quando a gente faz um range for em cima do vector, a gente recebe os elementos que estão dentro dele, quase que por mágica, a variável que a gente declara no nosso range for, ela vai recebendo elemento por elemento a cada interação do laço. Nesse caso, que a gente usa o range for, a gente não consegue acessar nenhum elemento de fora do vetor, porque, por definição do range for, os elementos que a nossa variável vai assumindo são elementos do vetor, certo? Então, a gente não tem como acessar, dessa maneira, um elemento de fora do vetor. Mas não é muito difícil a gente acessar um elemento de fora do vetor. Então, por exemplo, se eu crio um vetor v, se eu dê vector de int com 3, 2, 1. Lembrando que eu posso omitir o int aqui, se eu estiver compilando com c++17, mas como eu não estou usando cmake aqui, o meu editor vai ficar reclamando, então eu vou deixar. Se eu tentar acessar o elemento na posição 4 desse vetor, na posição 3 já estaria fora, porque, como eu mencionei antes, a primeira posição é 0, 1 e 2, então a posição 3 já estaria fora. Se eu tentar imprimir esse elemento, por exemplo, eu já potencialmente tenho um problema. O meu código está incorreto, certo? Mas isso não significa necessariamente que o meu código não vá rodar. Então, se eu compilar esse programa aqui e tentar executá-lo, eu não posso afirmar para vocês o que vai acontecer. Pode ser que a gente tome um erro, pode ser que não aconteça nada. E no caso, não aconteceu nada, certo? Mas, como eu mencionei, eu não tinha como afirmar para vocês. Se eu alterar o nível de otimização do compilador, pode ser que esse comportamento se altere. Mas no caso, novamente, não se alterou. Se eu forçar a barra e tentar acessar um elemento muito fora do vetor, é bem possível que esse programa comece a falhar com mais garantia. Não foi o caso aqui. Eu vou começar a aloprar um pouco mais, então... Porque eu preciso sair da área de memória que o meu programa tem alocado para que isso aqui realmente comece a dar algum problema, certo? Então, novamente, não tive problema nenhum. Vamos passar para a casa dos milhões. Finalmente eu tive um erro, certo? Mas esse erro que eu tive, ele foi provido para mim pelo sistema operacional, certo? Isso aqui não tem nada a ver com a linguagem C++ em si ou com a biblioteca padrão. Esse erro aqui, ele veio pelo sistema operacional. Quando o meu processo tentou acessar a memória num ponto em que ele não tinha direito a acessar a memória de acordo com o sistema operacional, o sistema operacional falou, opa, espera aí, essa memória não é sua, não vai acessar nada. Acabou para você. Agora, nesse momento, você está finalizado. finalizado. Então, o processo acaba naquele momento exato. Ele não tem nem chance de se recuperar desse erro. E como vocês puderam ver, o meu programa estava errado desde o começo, desde que aquele índice era 3. Porém, ele executou corretamente, eu coloco muitas aspas aqui, porque o programa na realidade está incorreto, certo? Eu estou tentando acessar fora do vetor. Mas ele executou corretamente, de maneira a não dar problema, né? Ele continuaria executando se tivesse mais código depois. Sem problema nenhum para muitos dos casos, certo? Por quê? Porque o operador de colchetes do STD Vector, ele não tem o que a gente chama de bound checking, ou checagem de limites, certo? Ele simplesmente vai lá, acessa o valor e te entrega sem perguntar nada. Ele não checa se o número que você passou ali está dentro ou não está dentro do vetor. E por que ele não checa? Por que ele não é nosso amigão aí? Por que ele não tenta ajudar a gente? Porque checar é mais caro do que não checar, certo? Então, ele entrega na nossa mão a responsabilidade de nunca pedir para ele um valor que não esteja dentro do vetor. E a gente pode facilmente checar isso, né? Porque a gente consegue, digamos que eu tenho aqui autoindex igual a um, dois, três, meia, dois... Isso aí mesmo? Eu posso fazer, né? If index menor do que v.size Certo? Então, eu mesmo posso fazer essa checagem aqui fora sem problema nenhum. Porém, existe uma outra versão do acesso a elementos em Vector que é o método .act É claro que daí eu não vou usar colchetes, né? Eu vou usar os parênteses porque isso aqui é um método mesmo. E a semântica dele é exatamente a mesma do que a dos colchetes exceto pela checagem de limites. Então, quando eu tentar compilar aqui o meu código e rodar o meu programa vocês vão ver que o meu programa falhou da mesma forma, certo? Então, aqui quando vocês veem essas linhas com zsh é porque o meu... é o meu shell que está dizendo que o programa que ele tentou executar falhou. Então, ele está dizendo que o programa que ele tentou executar falhou aqui também. Mas dessa vez, ao invés de haver um segmentation fault que é a terminologia que se usa pelo menos no Linux quando você sai do segmento de memória que está alocado para o seu programa ele simplesmente disse aborte, certo? Então, o programa foi abortado de uma maneira um pouco mais genérica. Ele foi abortado porque alguma coisa mandou abortar na realidade, ele mesmo provavelmente tentou se abortar sozinho. A gente vai ver que é exatamente isso que aconteceu. Mas por quê? Porque uma função chamada terminate foi chamada depois que uma instância de std out of range foi jogada. Então, a gente usa o termo jogar uma exception, certo? Talvez daria para traduzir para arremessar uma exception mas fica um pouco estranho. Mas geralmente se usa o verbo throw ou o verbo raise então uma exception pode ser jogada ou levantada por algum código. E ele está dizendo aqui que foi quando ele fez o range check, certo? Então ele tentou checar o intervalo de valores que eu tenho realmente dentro do meu background e o nosso n aqui que foi o índice que eu passei para ele que é 1, 2, 3, 6, 2, 5, 6 é maior ou igual do que o size ele aparentemente me permite acessar o size eu até imagino que talvez essa mensagem mude se eu tentar executar o size a gente pode testar isso aí que é 3, certo? Então eu não posso acessar fora do vetor. Eu até fiquei um pouco curioso agora com aquele maior ou igual vamos tentar Ah não, claro maior ou igual do que size faz todo sentido porque o size ele é o primeiro o primeiro elemento que não existe no vetor ele tem o exato índice size faz sentido vocês vão perceber que se eu passar um número negativo aqui ele vai continuar me dizendo a mesma coisa e na realidade ele vai jogar um número gigantão aqui isso acontece porque a biblioteca padrão ela espera que tamanhos e índices sejam sem sinal certo? então ela sempre só checa se é maior ou igual que size porque não existe um número sem sinal menor do que zero no geral eu considero isso uma falha de projeto da biblioteca padrão mas é uma falha de projeto muito antiga certo? porque números sem sinal em C++ eles têm alguns comportamentos um pouco esquisitos quando a gente está fazendo aritmética e então números com os quais a gente vai fazer aritmética tamanhos e índices a gente geralmente vai fazer aritmética talvez não devessem ser sem sinal certo? tem a questão do intervalo de representação então eu perco um bit quando meu número tem sinal mas como vocês podem ver pelo tamanho desse número aqui vocês provavelmente não se incomodariam se ele fosse metade dele vocês ainda provavelmente teriam um dígito suficiente para acessar qualquer elemento de qualquer vetor que vocês estivessem usando num software normal então especialmente hoje em dia isso já não faz muito sentido até mesmo por causa disso em C++20 é possível você trabalhar com o tamanho de um vetor essas coisas assim usando sinal ao invés de usar o método do size você usa uma função chamada stdssize para signage size e ele te retorna já diretamente um número com sinal ao invés de um número sem sinal esse número nunca vai ser menor do que zero mas por ser com sinal você pode operar sobre ele facilmente porque muitas vezes quando você vai fazer por exemplo a diferença entre dois índices no vetor você pode acabar recebendo um número negativo isso não significa muita coisa porque só significa a diferença o quanto você tem que andar de um índice para chegar no outro não importa se você vai andar para a esquerda ou vai andar para a direita você vai continuar dentro do intervalo normal do do vetor agora se você tiver dois números sem sinal e você fizer essa conta você vai receber um número gigante certo então aí mora um dos problemas mas isso fica um pouco fora da da nossa aula que eu só queria apontar isso aqui para vocês mas beleza ele me disse então que ele jogou uma instância dessa classe aqui std out of range e o que isso significa e como é que eu posso lidar com isso eu posso lidar com isso utilizando a seguinte construção em C++ eu tenho um bloco que eu começo escrevendo try e nada mais e esse bloco significa que no código no código que está dentro desse bloco eu assumo que pode haver uma exceção certo eu assumo que pode esse código pode falhar então eu quero tentar fazer aquilo eu não estou dizendo que eu vou fazer aquilo eu estou dizendo que eu vou tentar pode ser que dê errado e para tratar o erro que eu posso receber eu uso a cláusula catch certo que vai ter outro bloco aqui e essa cláusula ao contrário do try que sempre vai ser igual a cláusula catch ela vai ter aqui um parâmetro por assim dizer certo e esse parâmetro vai ser exatamente o tipo que eu espero que venha aqui ou seja eu posso classificar os meus erros em tipos diferentes de erro e eu posso tratar eles de acordo certo então por exemplo eu posso fazer uma operação eu posso dizer que eu vou capturar um erro quando ocorrer o auto-friend então eu pego o auto-friend aqui esse auto-friend ele já está incluso em vector porque vector usa o auto-friend mas vocês podem também incluir o std except e eu capturo ela por uma referência constante para evitar que eu fique copiando o objeto que representa a exception certo isso aqui é válido mais ou menos como tomar uma função vocês podem imaginar que aqui vocês estão definindo uma funçãozinha que trata esse erro certo e eu posso chamar esse esse objeto exception com um nome ou não se eu omitir esse nome eu só vou tratar o fato de que eu sei que ocorreu o erro se eu pegar o nome eu vou conseguir eu vou conseguir já te respondo se eu colocar o nome eu vou conseguir pegar informações sobre essa essa exception certo então a única diferença do at é que ele faz checagem sim a única diferença do at é que ele faz checagem eu não conseguiria escrever esse código que eu estou escrevendo aqui se eu estivesse usando os colchetes porque ele não faria checagem ele não jogaria nenhuma exception certo então digamos que eu trocasse isso aqui por colchetes esse código aqui ele nunca cairia no cat certo então aqui no cat eu posso fazer o que eu quiser certo testa desse out error tried to access vector out of bounds certo então no caso aqui o meu a forma que eu estou lidando com erro não é nada demais eu simplesmente estou avisando para o usuário tentei acessar um vetor fora dos bounds como eu não tenho mais nada para fazer depois no meu código tanto faz como tanto fez mas o meu programa ele não vai ser finalizado de maneira incorreta ele vai terminar corretamente então se eu compilar esse código aqui e executar ele vocês veem que agora ao invés de eu ter aquele aquele aviso de que o terminate foi invocado eu consigo lidar com o erro da maneira que eu que eu pedi aqui mas se eu trocar esse índice aqui por um índice que existe mesmo então vou colocar aqui m2 vou colocar uma quebra de linha aqui para não ficar tão feio vocês vão ver que o meu código vai imprimir o número certo certo agora o que acontece se eu tenho mais código depois da cláusula try certo então vou colocar aqui um código que simplesmente vai dizer que nós terminamos vocês vão ver aqui aqui ele imprimiu um e na sequência ele disse que down mas se eu trocar esse índice aqui por menos dois por exemplo ele vai dizer que deu erro tentou acessar mas aqui ele vai também dizer que deu down agora se eu não estivesse fazendo isso certo então se eu não estivesse realmente tentando tratar o erro e simplesmente tivesse mantido meu código aqui só com o at ali o meu código não chega a imprimir down certo por que ele não chega a imprimir down eu até posso provar aqui pra vocês vou usar o std flush aqui pra garantir que o meu código não está imprimindo down na realidade eu teria que colocar um flush aqui também mas vocês vão ver que não vai se alterar o comportamento o down não vai aparecer por que? porque quando uma exception passa de um try certo então ela ela chega no topo do programa o programa aborta certo a definição do que ocorre quando um programa quando uma exception chega em um ponto do programa sem ter sido tratada em nenhum try chegando no topo do programa sem ter sido tratada em nenhum try é que a função std quatro pontos terminate é invocada certo então a função std terminate ela termina o meu programa então se eu colocar std terminate aqui em cima terminate called without an active exception então simplesmente eu chamei terminate meu programa falhou porque eu pedi para ele falhar certo mas é essa a definição certo o terminate vai ser vai ser invocado beleza eu aprendi agora então como é que eu trato uma exception mas como é que eu vou saber se eu posso ter uma exception ou não a única forma de você saber se uma exception pode ocorrer ou não quando você está invocando algum código é você ter em mãos a documentação do código que você está invocando então seja biblioteca padrão seja uma biblioteca de fora você fica responsável por ver se as coisas que você está invocando podem ou não causar exceptions certo mas como vocês podem perceber as exceptions elas são uma espécie de um segundo mecanismo de saída do meu código porque quando a gente está tratando com funções a gente consegue usar a construção return para abortar a execução da nossa função tanto que se eu escrever return aqui todo o código que vem depois certo aqui desculpa perdão return zero todo o código que vem depois não vai executar certo meu código vai parar então a exception ela é quase como um segundo canal que permite passar valores adiante o canal do retorno das funções certo da pilha de funções que nós vamos fazendo durante a execução do nosso programa nos repassa valores válidos por assim dizer enquanto o canal de exceptions é um segundo canal que pode vir a ser usado ou não que nos permite sinalizar erros mas se vocês bem lembram das aulas em que eu mencionei a existência de destrutores e construtores vocês lembram que quando a gente retorna de uma função os destrutores de uma função são invocados desculpa os destrutores dos objetos que estão no escopo daquela função são invocados certo então se eu criar aqui uma classe bem simples chamada C que simplesmente serve para ter um construtor que nos diz que o objeto foi criado e um destrutor que nos diz que o objeto foi destruído e eu criar um objeto do tipo C aqui dentro do meu main vocês vão se lembrar que se eu criar se eu fizer um return dentro da minha função aqui logo que eu chegar no meu return certo o objeto do tipo C vai ser destruído então meu objeto foi criado e ele foi destruído se o meu return estiver dentro de um if vamos ver if v.size maior que 4 vou colocar return 0 vou simplesmente imprimir aqui que a gente passou pelo caminho A do nosso código e aqui eu vou dizer que a gente veio pelo caminho B do nosso código mas independentemente opa se tudo esse size é bom se tudo esse alt mas independentemente se a gente entrar pelo if bater nesse return se a gente não entrar no if bater nesse segundo return aqui a gente foi pelo caminho B o C foi destruído da mesma forma se eu diminuir esse cara aqui para 2 que no caso vai passar porque o vector tem 3 elementos a gente vai pelo caminho A mas o meu C também é destruído mas e se ocorrer uma exception e o meu programa abortar por conta da exception alguém tem algum chute para saber o que vai acontecer desculpa não entendi muito bem a pergunta pode repetir se o meu programa abortar por conta de uma exception ou seja se eu tentar fazer uma operação que causa um erro e o meu programa for abortado porque essa exception chegou aqui no main e não foi tratada em nenhum lugar o destrutor vai ser destruído ou não? Gabriel chuta que o objeto não é destruído é eu chuteria isso também e vocês tem razão na implementação que eu estou usando certo? então o meu C foi criado e o meu terminate foi invocado eu não tenho eu não tenho a garantia pela linguagem de que os objetos são destruídos se uma exception chegar no main sem passar por nenhum tipo de handling certo? por isso se você está programando e você imagina que podem ocorrer exceptions no ponto mais alto do seu programa que geralmente vai ser o main é extremamente importante que você lide com todas as exceptions nem que seja para você simplesmente dizer chegou um erro aqui eu não sei o que fazer certo? mas qual que é a utilidade de destruir os objetos de um programa que vai ser terminado? a utilidade é você invocar os destrutores que vão liberar recursos que podem não ser liberados imediatamente por exemplo quando a gente fala em liberação de recursos a gente pensa muito em memória e a memória de um programa que acabou de ser terminado ela é liberada automaticamente mas existem recursos que não são memória sockets são um desses recursos por exemplo sockets que a gente são recursos que a gente usa para fazer comunicação por rede quando um programa morre e ele ainda tinha sockets sendo usados esses sockets não são apropriadamente fechados geralmente o sistema operacional não fecha esses sockets na hora passa um tempo eventualmente o sistema operacional faz uma checagem e vê que existem sockets que estão abertos então tinha alguma coisa ouvindo numa porta lá e aí ele vai lá e faz esse cleanup para você então muitas vezes e vocês podem acabar batendo nisso durante a vida de vocês se você aborta um programa sem fechar um socket e tenta executar logo na sequência de novo tentando abrir um socket para ouvir na mesma porta ele não funciona ele fala que não aquela porta já está em uso e você tem que aguardar a boa vontade do sistema operacional de ir lá e limpar certo essa é uma possibilidade outra possibilidade você pode ter arquivos abertos que ainda não foram terminados de ser escritos então por exemplo você teve várias operações de escrita naquele arquivo mas essas operações de escrita ainda estão no buffer de saída e não foram realmente escritas no disco se o seu programa for terminado nesse ponto o seu arquivo vai estar incompleto possivelmente corrompido agora se o seu programa for terminado e você ainda tiver chance de fazer o cleanup e pelo menos enviar os dados para esses arquivos os arquivos vão estar com tudo que deveria ter sido escrito neles escrito então é bastante importante que você rode os destrutores sim mesmo que você mesmo que o programa vá ser terminado nesse momento porque vários recursos que você não liberou ainda podem ter repercussões para depois da execução do seu programa entendido? Valeu aí surgiu a dúvida também de tem algum jeito de pegar todos esses exceptions de uma maneira genérica? tem porque aqui a gente tem sempre que especificar eu já vou explicar então vejam a gente pode aumentar o nível de generalidade do nosso catch então vamos voltar aqui para o nosso código em que a gente está lidando com o exception certo? então eu vou remover os comentários aqui me dê licença que alguém tocou o campo aí beleza interrupção terminada vamos voltar aqui para o nosso código eu volto aqui para onde a gente tem o nosso try certo? vocês vão perceber que agora como eu tenho try eu estou lidando com o exception então se vocês se a gente for para a execução do nosso código a variável c ela é ela é terminada claro que ela é terminada até porque a gente não saiu da execução da função certo? a gente foi até o final da execução da função porque aqui esse catch impediu a propagação da exception e a gente chegou até a última linha da função certo? mas por incrível que pareça existe uma forma de eu lidar com a exception e ainda assim jogar ela para cima certo? então eu posso existe esse meio termo em que eu recebo uma exception eu sei eu trato ela naquele momento mas eu ainda propago ela adiante e mesmo que eu faça isso eu passo até a garantia que os estruturas vão rodar então é se eu na realidade agora pensando bem pode ser que eu tenha falado merda vamos vamos tentar executar esse exemplo aqui não desculpem eu cometi um cometi um um leve engano se a exception ainda passar pelo main eu não tenho essa garantia faz muito sentido eu estava pensando em um outro caso mas vejam existe uma forma de eu colocar o código google que eu tenho que eu quero tratar ele precisa estar dentro de um try certo? então a primeira coisa que eu poderia pensar é fazer um try em volta do do main inteiro certo? e vocês provavelmente vão olhar isso aqui com um pouco de desgosto porque o código começou a ficar identado sem motivo nenhum e a gente já vai ver que tem um jeito de fazer isso aqui diferente e eu posso capturar aqui qualquer coisa qualquer coisa que vier certo? e não faz diferença porque bom meu programa ia abortar de qualquer forma certo? então se eu fizer isso e deixar a exception passar e ela vai passar porque eu estou fazendo esse segundo throw aqui o meu programa ele trata o erro corretamente certo? o done não executa porque o throw passou mas ele cai nesse segundo catch aqui que é genérico aqui eu não tenho nem como me referir a variável da exceção certo? mas ele ele lida com o com o com o problema com a exceção então aqui eu tenho o meu erro o done não roda mas a destruição da variável c ocorre porque eu lidei com a exceção certo? existe uma forma de eu evitar esse try aqui logo no começo da função e muita gente não sabe disso inclusive muita gente estranha quando vê código assim mas você pode escrever try logo antes das chaves da função e aí a função passa o corpo da função passa a ser um bloco try catch então aqui eu coloco o meu catch que captura qualquer coisa e na sequência não faz nada certo? isso funciona perfeitamente ok inclusive é recomendado vocês podem ver se vocês olharem no meu canal do youtube tem uma série em que eu fiz um um puzzle aquele clássico puzzle de blocos que são feitos com quatro pecinhas aliás de pecinhas que são feitos com quatro blocos que você tem que encaixar para formar linhas eles somem que eu não vou falar o nome aqui porque vai que um dia eu fico extremamente famoso e resolve me processar né? eu fiz um clone desse desse jogo e uma das coisas que eu fiz foi colocar um trycat no main assim porque se eu posso ter exceptions no meu código é importante que no topo da minha execução eu faça isso gato então então aqui a gente já viu duas formas de capturar exceptions diretamente pelo nome do tipo que a gente pretende tratar e da maneira mais genérica possível pegando absolutamente qualquer objeto que seja jogado né? por assim dizer eu acho que está estranho falar em português mas é isso seja jogado existe uma segunda forma uma forma intermediária não tão genérica porém não tão específica que é por uma hierarquia de classes então se a gente como a gente consegue capturar aqui por referência quando a gente joga uma exception se a gente tentar capturar por uma classe mãe ou seja uma classe da qual out of range herda a gente também pode capturar e essa classe existe só que não existe nenhuma garantia de que todas as exceptions que podem acontecer de todas as bibliotecas herdam dessa mesma classe essa classe é a classe std exception é um nome bem esperado eu imagino se eu capturar aqui exception claro minha mensagem de erro aqui não seria verdade mas eu posso trocar ela aqui por error something happened e se eu executar meu código certo ele captura a exception da mesma forma agora vejam eu posso ter inclusive múltiplas cláusulas cat com níveis maiores e maiores de generalidade ou seja eu posso ter um cat que lida com a exception do caso do out of bounds do out of range aqui eu vou tirar o nome da variável aqui porque a gente não está usando ele para nada certo e eu posso também capturar uma std exception opa eu tenho que colocar eu preciso escrever isso aqui que é certo agora quando eu executar esse código aqui ele vai cair no primeiro cat porque é o erro que a gente tem error try to access vector of bounds como eu não coloquei o throw nesse segundo caso aqui inclusive ele chegou até o don mas digamos que esse código aqui estivesse correto certo então v.at2 está completamente ok ele não vai cair em nenhuma exception mas na sequência eu tenho algum código que causa algum erro certo e aqui a gente vai ver como é que a gente causa um erro certo quando a gente vê essa cláusula throw vazia ela só é válida quando a gente está dentro de um catch certo esse throw vazio ele significa que eu quero propagar novamente a exception que eu acabei de capturar mas eu posso usar essa mesma keyword para jogar uma exception nova certo então eu posso dar aqui crow std 4 pontos runtime error por exemplo que é uma classe de erro meio genérica para dizer houve um erro em tempo de execução vocês já devem ter lido essa no caso dentro do try catch é necessário usar o at ao invés dos colchetes é se você espera que essa que essa operação aqui possa te sinalizar um erro sim porque os colchetes não os colchetes não fazem isso certo os colchetes como a gente viu ali no começo da aula os colchetes eles não tem checagem para jogar o erro certo os colchetes eles só causam erro quando é o sistema operacional que diz opa tu está acessando memória não quer que você não deveria e aí isso não é transformado em uma exception certo aí aqui eu tenho o throw std 4.runtimeerror generic error isso aqui aconteceu dentro do try então isso aqui pode cair nesse catch mas não faz sentido cair nesse catch porque o runtimeerror não é um out of range mas o runtimeerror é uma exception então ele vai cair nesse segundo catch vamos checar isso ele caiu aqui no erro something happened certo aqui daí o meu throw executou o meu down não executou eu caí nesse catch aqui que não fez nada e o meu destrutor rodou portanto então o que a gente viu até até esse ponto algumas operações algumas funções elas podem causar exceptions que são essa segunda via de passar eu não gosto de usar o termo valores mas uma segunda via de retornar um status por assim dizer da sua computação a gente consegue lidar com essas exceptions de maneira específica de maneira um pouco mais genérica e de maneira completamente genérica certo e esse sistema desde que a gente faça essa captura lá no main bonitinha sem problema nenhum esse sistema ele coopera certo então ele trabalha em conjunto com o que a gente viu até hoje nas aulas passadas especialmente na aula anterior do sistema de RAII para garantir que qualquer recurso que tenha sido adquirido seja liberado ok até aqui qual que é a diferença do do exception genérico e dos três pontinhos então esse exception genérico ele é uma classe da biblioteca padrão da qual todas as exceptions da biblioteca padrão herdam mas eu não sou obrigado e aliás bem apontado eu não sou obrigado a dar throw em algum objeto que herde dessa classe certo na realidade e isso é uma péssima prática então se vocês verem código que faz isso vocês tem o direito de se sentir um pouco ofendido vocês você pode dar throw em qualquer coisa então eu posso dar throw em 4 por exemplo certo e esse cara não vai cair nem aqui nem aqui mas vai cair aqui então se eu desse throw em 4 vocês não vão ver absolutamente nenhum nenhuma saída no meu programa porque eu tenho esse cat aqui se eu remover esse cat aqui certo e tirar esse try aqui portanto também o meu programa eu vou falar terminate called after throwing an instance of int certo porque eu dei throw em um 4 só que isso é um problema não se deve no geral usar o sistema de exceptions sem uma hierarquia de classes feita para ser usada como exception porque na maior parte das vezes ninguém vai se dar o trabalho de capturar o int as pessoas não costumam escrever código try catch int é estranho as pessoas esperam que exceptions sejam objetos feitos para serem exceptions mas ainda assim vocês vão acabar vendo isso com alguma frequência se vocês lerem código e se mais e mais que já existe outra coisa que é comum é throw e aí só um erro e aí quando isso aqui acontece é ainda um pouco pior porque vamos acompanhar o que ele fala aqui é after throwing an instance of char const pointer então eu teria que ter aqui ninguém faz isso ninguém faria isso sem saber pelo menos sem tentar capturar char const pointer certo é é simplesmente uma coisa que ninguém faria sem a não ser que você tenha uma documentação deixando muito bem claro que você está fazendo isso mas ainda assim é bem fora dos padrões mas o três pontinhos ele pega qualquer coisa mesmo certo ele pega qualquer coisa mesmo que não seja uma std exception só que você acaba não tendo a capacidade de usar a exception então porque aqui por exemplo eu posso pegar o std out of range e eu posso dar cout e eu posso escrever aqui a mensagem do n então vocês vão ver que todo mundo que herde de std 4.6 exception tem um método chamado what e esse método ele tem uma mensagem certo ah aqui faltou outra eu preciso provocar o out of bounds então aqui ele imprime o what que inclusive o what era exatamente aquela mensagem que a gente estava vendo quando a gente acabava invocando o terminate certo então se você está fazendo código que usa a biblioteca padrão é uma ótima opção você ter as suas exceptions derivando do std exception porque quando você tem isso você também habilita que se você cair no terminate por exemplo ele imprima o erro da da sua exception certo acho que por hora nesse ponto aqui a gente tem um wrap up que a gente pode passar então para mexer no código do nosso nosso vetor de tamanho fixo mais alguma dúvida que vocês querem tirar com o que a gente viu até aqui 12 ok então agora eu vou copiar sem nenhuma vergonha na cara o código da nossa aula 8 aqui na nossa source a gente tem o nosso fixedlength vector.hpp certo e a gente tinha criado então uma classe chamada flv que era um vetor de tamanho fixo genérico certo então a gente estava usando mecanismo de templates e a gente tinha algumas operações aqui dentro dele a gente conseguia acessar elementos a gente conseguia fazer o operação de assignment que a gente chama eu sempre esqueço em português atribuição a gente tinha operação de move e como vocês estão vendo aqui a nossa operação de acessar um elemento ela não faz checagem nenhuma então ela é muito parecida com a operação da biblioteca padrão ela não chaca nada ela só retorna o valor aqui portanto se a gente tiver um flv da mesma maneira que a gente tinha o nosso vector ali e a gente tentar acessar ele super fora do lugar vai dar o mesmo problema certo portanto a gente vai então bom primeiro eu vou mexer aqui no main eu vou remover aqui vou apertar esse código e vamos confirmar aqui se eu tentar acessar o meu flv e um índice fora e eu vou usar menos 2 porque menos 2 como a gente viu vira um número gigantesco então provavelmente vai garantir que a gente tem um erro se eu tentar acessar o meu flv dessa forma o meu compilador não vou falar nada eu vou tentar vou pilotar com o cmake aqui cmake press b isso perfeito se eu tentar executar agora o nosso código 49 ah tá não desculpa eu tomei um auto smart aqui porque no meu caso eu não usei o eu não usei o número sem sinal aqui eu usei o número com sinal eu usei a minha a minha convenção pessoal eu não usei a mesma convenção que a biblioteca padrão usa então quando eu tentei usar menos 2 eu continuei perto da minha área de memória eu não tentei acessar um número gigantesco então eu vou ter que colocar um número gigantesco eu amo ele mesmo eu lembro que quando a gente tinha na casa dos milhões já não tinha dado muito bom então vou tentar um número aqui na casa dos milhões e isso deve ser se eu compilar o programa isso deve ser suficiente para tomar um segmentation e como a gente viu esse erro a gente não tem como tratar então o que a gente vai fazer a gente vai ver aqui e a gente vai criar uma versão usar a mesma convenção no biblioteco padrão e da mesma maneira que a gente tem esse operador aqui a gente precisa ter duas versões uma que retorna uma referência constante e é constante e uma que retorna uma referência normal e não é constante desculpa claro isso aqui não se chama operator mas se chama at só então at int e t const ref at int i e claro no final da nossa implementação a gente vai eu copiei a mesma linha de dois lugares diferentes muito importante ao final da nossa implementação a gente vai ter o mesmo comportamento o que eu estou fazendo aqui gente meu deus eu realmente fiz confusão aqui não não está tudo certo ou não ah nossa eu tinha copiado um monte de linhas agora sim agora eu tenho aqui meu at const meu at não const eu vou ter que colocar aqui uma checagem e eu vou ter que depois de fazer essa checagem jogar uma exception certo então eu vou fazer a minha checagem aqui if i menor que zero ou eu acho que o meu costume aqui é usar o ar ou ir maior ou igual que size que eu vou dar throw no exception certo como vocês eu vou colocar o exception já já só vou colocar esse código aqui a gente já vai ver algumas coisas que a gente pode usar o que que eu estou fazendo aqui gente na minha cabeça que esse negócio era um operator eu coloquei parênteses duas vezes aqui size é size underscore né e claro para que a gente tenha o overload correto esse cara aqui tem que ser const ótimo agora vejam só aqui eu vou ter que dar throw em alguma coisa eu poderia muito bem vir aqui no começo do meu código incluir o né o std exception o std accept e eu poderia usar o out of bounds aqui certo eu poderia vir aqui throw out of bounds out of bounds vocês podem ver que inclusive ele tem quatro construtores um de copia e um de copia e um de move e um que recebe uma string literal e outro que recebe uma std string aqui eu posso simplesmente usar uma string literal mesmo throw std out of bounds access out of bounds certo e beleza esse meu código aqui estaria ok porém como isso aqui é uma aula e eu quero que vocês entendam como vocês operam e criam exceptions a gente não vai fazer isso a gente vai criar a nossa própria exception certo como vocês viram há alguns minutos a gente pode dar throw em absolutamente qualquer coisa porém a gente no geral vai querer ter classes que se comportam como exceptions mais específicas para diminuir o intervalo de possibilidades de o que causou aquele erro quando o usuário for tentar lidar com ele portanto a gente vai criar aqui uma classe de erro certo vou criar aqui uma classe e eu vou chamar ele de ds error certo eu vou chamar essa classe assim o ds aqui vem de data structures tá eu vou colocar esse prefixo aqui porque se alguém da using a classe ainda vai chamar error e error passa a ser um nome estupidamente genérico fica meio absurdo então eu vou colocar esse prefixo aqui na maior parte dos casos eu não colocaria esse prefixo porque a gente já tem o namespace mas é que nesse caso aqui realmente error fica um negócio muito muito genérico e essa classe aqui eu vou herdar mas eu não vou herdar de exception tá porque que eu não vou herdar de exception já vou deixar mais claro pra você eu vou herdar ela de runtime error certo e aqui logo na sequência eu vou escrever uma coisa que a gente até hoje não tinha visto eu vou escrever using std quatro pontos runtime error quatro pontos runtime error e o que que isso significa significa o seguinte como eu estou herdando dessa classe aqui eu quero replicar na minha classe o construtor dessa classe aqui ou seja dentro da classe runtime error o método que chama runtime error como a gente bem sabe o método que tem o mesmo nome que a classe é o construtor dentro dessa classe aqui portanto eu tenho o construtor e eu estou usando essa cláusula using pra dizer na minha classe ds error eu quero ter um construtor exatamente igual da classe std runtime error por que? porque a classe std runtime error como a gente viu usando ela ali há pouco no nosso exemplo aqui a classe runtime error ela tem um construtor que já aceita uma mensagem aqui certo? então se eu replicar o construtor dela o meu trabalho está feito certo? e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que acontece se eu tentar usar exception aqui ao invés de runtime error tá? vocês vão ver que não é tão e aí na sequência eu vou fazer uma classe aqui chamada out of bounds error que vai herdar ds error e nessa classe aqui eu vou copiar o construtor de ds error certo? claro que faltou agora vejam como as minhas classes herdam do runtime error elas também herdam justed exception logo eu estou habilitando o programa a lidar com aquele .wot quando por ventura o erro da minha classe chegar lá no topo do programa a gente já vai ver que isso vai funcionar ok mas dentro da minha biblioteca eu passo até a minha própria sub-hierarquia de erros então uma pessoa ela pode buscar por um erro genérico da minha biblioteca ou por um erro específico da minha biblioteca certo? então exceptions são um ótimo exemplo de árvores de herança que podem ficar consideravelmente complexas por um ótimo motivo a gente está criando categorias de erros que a gente consegue usar de maneira mais específica ou de maneira mais genérica certo? sem muito esforço como vocês podem ver aqui eu não precisei fazer muito código para criar o meu próprio erro aqui e tratar ele de maneira que eu preferi então eu vou vir aqui no meu throw e eu vou vou fazer aqui throw out off bounds error access out off bounds eu vou copiar essa linha aqui para baixo não era isso que era para copiar era isso que era para compilar para compilar o meu programa e agora opa eu esqueci de eu esqueci de alterar o meu main se eu usar o at ao invés dos cochetes se eu usar o método at ao invés dos cochetes e se eu compilar a coisa certa olha terminate called after throwing an instance off e agora a gente tem a nossa classe data structures 4 pontos out of bounds error what access out of bounds certo então a gente tem a nossa mensagem funcionando porque isso aqui já é uma é uma instância de std exception mas a gente teve aqui o nosso erro bonitinho sendo mostrado e agora a gente consegue usar o try e o catch da mesma maneira que a gente viu antes com o nosso erro uma coisa que vocês vão perceber sem muita dificuldade é que a gente acabou de escrever exatamente o mesmo código duas vezes certo então exatamente as mesmas três linhas e como vocês devem lembrar essa função aqui certo a versão com cochetes ela precisa ter o código dela infelizmente replicado não tem como a gente escrever uma em termos da outra mas tem como a gente escrever o et e o et const pelo menos em termos de uma função que pelo menos em termos de uma função que nos que faça essa checagem aqui sem a gente precisar escrever essa checagem várias vezes certo no caso duas mas já é geralmente ficar se repetindo em código não é uma coisa muito interessante então a gente vai ver aqui também o nosso primeiro exemplo de um método privado útil certo eu vou fazer aqui um método chamado void bounds check que vai receber um inteiro i e ele vai ter exatamente esse if aqui como código dele certo e aí aqui no meu et eu faço bounds check e e no meu et const também certo esse método bounds check ele pode ser const porque ele não está fazendo nada de mais ele não está alterando nosso nosso vetor de maneira nenhuma fazendo isso agora eu elimino a repetição do meu código e vejam o throw ele é totalmente transparente certo quando eu quero retornar o valor de uma função certo então aqui por exemplo eu quero retornar o valor do operador de cochetes em cima do meu contents que é esse ponteiro aqui eu preciso explicitamente retornar o throw não o throw quando ele acontece em algum lugar ele começa a se propagar por toda a pilha de chamadas sem que eu precise realmente tratar a exception jogar ela pra cima tratar a exception jogar ela pra cima certo a exception ela só explode no nosso programa quando ela chega no main certo todo o caminho que ela percorre nesse meio tempo ela passa reto por assim dizer ela vai abortando cada uma das funções pela qual ela passou certo então se uma função chamou outra que chamou outra que chamou outra que chamou outra e essa deu uma exception ela vai abortar todo mundo lá até chegar no topo da pilha de chamadas que aí é quando vai realmente acontecer o terminate certo ou então se a gente tiver o nosso código propriamente feito vai cair no throwcat e sempre que ela for abortando essas funções ela vai causar o final da execução dessa função e vai causar a chamada do destrutor de todas essas coisas desde que ocorra o o cat no topo do programa se não ocorrer o cat no topo do programa você não tem garantia que o destrutor vai ser executado em nenhum dos pontos não é só no main é em todos os pontos dessa pilha de chamadas então se eu ver aqui no meu no topo do programa bom primeiro eu vou mostrar que isso aqui funciona né então eu continuo tendo meu access out of bounds e aqui eu posso vir fazer try catch out of bounds error aqui inclusive tem uma coisa que eu era pra ter mostrado pra vocês na aula de streams e eu esqueci existe um uma outra saída que não é o cout existe o clog e ele escreve na saída de erros do programa ao invés de na saída padrão do programa e é bem importante a gente fazer essa distinção quando a gente tá falando de erros e quando a gente tá falando da saída normal então aqui eu vou usar o clog e eu vou mostrar pra vocês que dá pra filtrar os dois então aqui eu tenho sdc.clog ups pode ser assim e aí se eu compilar a coisa correta aqui eu tenho ups certo se eu redirecionar a saída do meu programa isso aqui isso aqui não tem muito a ver com ser mais específico que tem a ver com o sistema operacional isso aqui dá pra fazer no Linux dá pra fazer no Windows se eu não me engano a sintaxe é a mesma se eu executo um programa como o meu o programa que eu acabei de compilar e eu uso esse símbolo aqui o sinal de maior mas aqui ele está fazendo o redireiro de novo mas aqui ele está fazendo o redirecionamento da saída para um arquivo de texto qualquer eu capturo a saída do meu programa vocês podem ver que ele não imprimiu o número mas é porque ele escreveu mas é porque ele escreveu nesse arquivo de texto aqui certo mas agora se eu voltar a ter um erro aqui no meu programa e fizer a mesma coisa vocês vão ver que se eu compilar o programa correto e fizer a mesma coisa vocês vão ver que o ups sai na tela e o meu output.txt está vazio por quê? porque na realidade o que a gente vê na tela é a mistura de duas saídas do programa a saída normal a saída padrão e a saída de erros então se eu quisesse realmente registrar a minha saída de erros em outro lugar eu poderia fazer isso aqui então agora se eu executar o meu programa desse jeito o output vai estar vazio e o errors.txt vai conter o meu ups certo e também existem formas de eu jogar uma saída para outra para poder jogar tudo para o mesmo arquivo mas eu não vou mostrar isso aqui porque mais trabalho tem a ver com Linux vocês podem pesquisar para vocês mesmos mas só para explicar por que é interessante a gente separar o cout que é a saída útil do programa do clog que é a saída de diagnóstico do programa por assim dizer existe uma terceira e é fácil de confundir que é o cair que ele é a mesma coisa que o clog só que ele não tem um buffer então ele pode ser útil em alguns casos que a gente quer que essa saída ocorra na hora exata que eu estou pedindo porque daí caso o programa seja abortado e o buffer ainda não tenha sido escrito na tela ou jogado para o para o para o arquivo o clog poderia me confundir ele poderia a chamada para o clog já poderia ter ocorrido mas o meu erro não apareceu na tela o cair não tem essa esse problema mas no geral se esse problema não for uma possibilidade que eu estou tendo que tratar é melhor usar o clog porque usar uma saída sem buffer o tempo inteiro é mais caro por assim dizer se eu tenho muito login acontecendo e eu tenho uma saída completamente não bufferizada eu vou ter muitas escritas em disco muitas chamadas para escrever as coisas na tela e as chamadas elas são mais caras o ideal é que exista esse buffer para fazer essas chamadas só de vez em quando então o ideal é dar preferência ao clog ok agora vejam se lá no meu Fixed Length Vector ao invés de std Runtime eu tivesse tentado herdar diretamente de Exception para começo de história eu não poderia usar essa linha aqui beleza essa linha não faz sentido só que se essa linha aqui não faz sentido eu não tenho um construtor que toma uma que toma uma mensagem como parâmetro eu preciso implementar esse construtor certo então eu teria que ter aqui um construtor que recebe uma std string por exemplo acho que talvez seja uma maneira mais fácil de fazer não eu preciso saber ela por valor mesmo e aí eu poderia mbsr std string s message message é um nome bom eu vou até trocar aqui o parâmetro message message use std move message e aí eu vou ter um membro privado que vai ser uma string message e agora o meu código ele voltou a funcionar meu Deus eu não estou controlando coisa certo de novo e agora se eu executar aqui o meu código beleza ele continua funcionando com o ups ali mas digamos que eu tenha esquecido de fazer o catch eu tenha feito um try aqui e aí eu venho aqui e executo meu código tá alguém depois se alguém quiser coloca nos comentários do youtube quantas vezes eu compilei o código errado beleza agora sim eu compilei o código agora vejam se eu executar esse código bom a exception vai chegar no main ele vai chamar o terminate e aí ele vai usar o método what da minha exception pra ele vai usar o método what da minha exception pra imprimir na tela o que aconteceu e ele não vai imprimir nada de útil ele vai dizer std exception por que? bom porque o método what ele é um método virtual certo? ele é um método que a gente precisaria sobrescrever esse método manualmente pra que ele fizesse o que a gente quer então vamos fazer isso né então eu preciso vir aqui e dizer que eu quero implementar o método what o método what ele retorna um share const pointer what e ele é const e aí e ele né eu tô fazendo override dele então é interessante eu colocar override aqui e aí eu vou dar return message ponto c underscore stir esse método aqui é um método que existe em std string pra pegar o ponteiro lá pra sequência de caracteres que ela tem lá dentro e eu acho que isso deve servir mas aparentemente não porque o método what ah exception specification of a variety function is more lax than base version ah isso aqui é uma coisa que inclusive eu queria mostrar pra vocês mas eu não esperava que ela aparecesse aqui eu tenho que escrever que esse método aqui ele é noexcept e aí esse member initializer message does not ah sim claro e outra coisa que tá acontecendo aqui também é que eu preciso inicializar a classe base stood exception aparentemente não mas isso não deveria ser necessário eu tô desculpa agora eu fiquei um pouco confuso na realidade não esperava bater em tanto problema eu queria mostrar que isso aqui é chato mas eu não esperava que fosse mostrar que é tão chato ah sim o override tem que vir depois do noexcept faz sentido o erro o erro que tava dando aqui é porque como tinha um problema de parsing aqui ele não tava aparecendo corretamente o que vinha depois e aí aqui enfim agora se eu executar meu código se eu compilar o código correto agora sim o meu what is access out of bounds mas vejam por que que eu usei o std runtime error porque o std runtime error ele tem exatamente essa implementação interna tá não exatamente provavelmente se eu abrir ele aqui vocês vão ver que ele é diferente mas ele faz basicamente o que eu fiz aqui certo pra mim já tá pronto ele já faz override do watch ele já tem um construtor correto que aceita uma mensagem e que guarda a mensagem dentro dele pra usar depois e eu posso trocar toda essa implementação aqui por uma linha então é por isso que ao invés de herdado do exception eu herdo do runtime error que é uma coisa quase tão genérica né porque um erro em runtime é basicamente um exception e aí eu posso apagar toda essa implementação aqui e o código faz o código faz tudo pra mim certo deu pra entender aqui porque eu prefiro fazer dessa forma sim beleza Gabriel valeu todo mundo aqui é programador vou preguiçoso é questão de ser preguiçoso é questão de não se expor ao erro quanto mais código a gente precisa escrever repetido mais chance a gente tem de escrever código errado isso até de alguma palavra é bastante importante a gente tentar evitar se repetir o nosso código não só porque código repetido é retrabalho mas porque quanto mais vezes a gente escreve a mesma coisa mais chance a gente tem de errar aí você me diz tá eu posso copiar e colar o meu código que estava correto a primeira vez mas daí se você eventualmente vai dar manutenção e resolve mexer naquele código você também tem que mexer em todas as vezes que você copiar e colou aquele código então copiar e colar código não é uma boa prática e implementar coisas que já estão implementadas também no geral não é uma boa prática então se a gente puder usar o que tem pronto pra gente melhor certo esse aqui é a implementação mais condensada que a gente pode ter a gente tem o nosso erro mais específico a gente tem o nosso erro um pouco mais genérico mais relacionado diretamente a nossa biblioteca que é uma coisa legal também a gente tem todo o código implementado pra gente pronto a gente só precisa escrever essas duas linhas bonitinhas aqui inclusive como essa classe é uma classe que tem tudo público a gente pode trocar class por struct e tudo detalhes public aqui certo sempre problema não dá pra fazer isso e acho que dessa parte aqui do nosso código era isso agora a gente tem que falar só de mais uma coisa que eu vou explicar nessa aula mas pra mostrar pra vocês assim na pele como é que funciona vai ficar pra aula que vem porque na aula que vem a gente vai começar a transformar essa nossa implementação de um vetor fixo em um vetor equivalente ao std vector e aí as coisas que eu vou mostrar pra vocês que eu vou falar pra vocês agora vão passar a fazer sentido porque nesse vetor aqui não tem muitas operações em que a gente pode encaixar a mesma coisa que a gente vai ver na aula que vem mas essas coisas as quais eu me refiro são as garantias de exception certo o que isso funciona o que isso significa perdão toda operação que eu posso fazer dentro da qual pode ocorrer uma exception ela pode me dar basicamente quatro tipos de garantia sobre o que vai acontecer se uma exception ocorrer ali a gente tem o que a gente chama de no guarantee que muitas vezes nem aparece bem como uma categoria de coisas que basicamente significa eu não te garanto nada sobre absolutamente nada eu não sei se meu código vai continuar funcionando depois eu não sei se você pode chamar outros métodos dentro do objeto digamos que eu esteja falando de um método eu não sei se você pode chamar outros métodos desse desse objeto depois eu não sei nem se você pode destruir esse objeto depois então esse é o pior caso e código que faz isso é código que não é o que a gente chama de exception safe ele é código que se ocorrer uma exception tudo vai para o espaço é um pouco difícil se vocês escreverem código normal e de acordo com as coisas que a gente vê aqui na aula é bastante difícil na realidade escrever código que não não é impossível no geral vocês não vão ver código que não dá garantia nenhuma sendo usado em produção em bibliotecas como a biblioteca padrão a boost etc aí existe o código que dá o que a gente chama de basic guarantee a basic guarantee ela diz que o objeto pode ser retribuído então a gente pode retribuir esse objeto com objeto novo certo e a gente pode destruir esse objeto a gente pode chegar num fim de chaves a gente pode chamar delete nesse objeto ele pode ser destruído pelo destrutor a gente não dá nenhuma outra garantia então o meu objeto ele está num estado válido porém não especificado essa frase essa expressão pronta válido porém não especificado é bastante comum em c++ por exemplo quando a gente faz move de um objeto para outro o objeto original do qual foi feito move ele fica num estado válido porém não especificado então a gente consegue reatribuir alguma coisa nele a gente consegue deixar ele ser destruído sem problema nenhum mas se a gente tentar chamar algum método nele bem provavelmente não vai funcionar certo então por exemplo se eu tenho um vector certo tem um vector lá com vários elementos e eu movo ele para outro lugar e aí eu tento acessar um dos elementos no vetor antigo eles foram movidos então não rola mais mas eu posso eu posso dar reassign eu posso colocar um um vector novo ali dentro ou eu posso deixar que ele seja destruído e tudo vai dar certo o unique pointer é outro exemplo se eu dou move de um unique pointer para outro o unique pointer original eu não posso mais referenciar ele porque agora quem está referenciando o que era referenciado por ele antes é o novo unique pointer mas eu posso deixar ele ser destruído sem problema nenhum porque ele não vai ele não vai deletar o meu objeto duas vezes então a garantia básica ela diz isso ela diz que se a gente invocar um método e esse se a gente invocar um método num objeto ou se a gente chamar uma função com objetos com esses objetos como como parâmetro e ocorrer uma exception ali dentro a gente te dá no mínimo a garantia de que esses objetos eles podem ser descartados corretamente ou substituídos por um objeto novo sem problema nenhum essa garantia é a garantia mais comum vocês vão encontrar ela em boa parte da biblioteca padrão aí a gente tem a strong guarantee como o nome implica ela é garantia maneira garantia show de bola garantia que a gente gosta porque o que isso significa significa que se ocorrer uma exception o meu objeto fica no mesmo estado em que ele estava antes de eu tentar fazer a operação que causou a exception por exemplo a operação de eu posso estar falando besteira deixa eu tentar checar ok o pushback no vector na realidade ele te dá as três garantias dependendo do que acontecer se o vector não crescer durante o pushback e o pushback falhar por algum motivo pode ser por uma exception no construtor do elemento que está sendo inserido no vector se o vector não crescer ele te dá a strong guarantee em todos os casos se o vector tiver que crescer ele também te dá a strong guarantee desde que os elementos dentro do vetor sejam copiáveis ou movíveis se não então se eu tenho elementos que não são nem copiáveis nem movíveis ou seja o meu vector ele não pode nem ser movido e o meu pushback falha o container é garantido garantidamente acaba no estado válido certo porém não especificado ou seja eu tenho a garantia básica eu posso destruir o meu vector e aí tem um caso que é mais complicado explicar para vocês que se eu não conseguir chamar o construtor usando o allocator interno do vector que a gente vai ver isso provavelmente mas se isso não funcionar aí a garantia nenhuma na realidade é undefined behavior então o meu programa é inválido se isso acontecer então isso realmente não pode acontecer no meu programa eu preciso garantir que isso não acontece mas é uma coisa bastante incomum é bastante difícil de acontecer então o pushback do vector na maior parte dos casos para a maior parte dos tipos bem comportados ele dá a strong guarantee se eu der um pushback e esse pushback não funcionar por algum motivo meu vector continua perfeitinho bonitinho com todos os elementos no lugar eu posso continuar acessando eles é como se nada tivesse acontecido certo e por fim eu tenho a última garantia que ela é um pouco diferente que é a no throw guarantee que vocês vão reconhecer do negócio que eu tive que escrever ali no what que era no throw o que isso significa que não existem exceptions se eu chamar se eu chamar esse método ele não vai dar exception nunca sob nenhuma circunstância e vejam eu posso eu posso anotar isso no meu código essa é a única garantia que existe uma anotação no meu código que eu posso dizer não isso aqui nunca causa exception certo não estou dizendo que esse método nunca falha é bem diferente uma coisa da outra ele pode falhar por um acesso out of bounds por exemplo ele pode falhar por diversas outras questões ele pode retornar um valor de falha mas ele não usa o mecanismo de exception de maneira nenhuma e de fato se eu vier aqui eu posso anotar tranquilamente o meu operator colchetes como no except certo e desde o c++17 o no except ele faz parte da assinatura da função certo então eu posso ter uma versão no except e uma versão não no except do mesmo método certo só que é meio difícil desambiguar entre elas tem a aplicação disso é bem mais específica do que a aplicação do const tá mas eu posso eu posso marcar esse cara aqui como no except esse cara aqui como no except sem problema nenhum eu posso marcar também o o consultor de move como no except e de fato operações de move elas precisam ser no except pra maior parte das coisas você ter uma exceção numa operação de move geralmente significa que o seu código é mal formado então vocês podem talvez até devam colocar no except em todas as operações de move certo esse cara aqui por outro lado esse consultor aqui eu não poderia colocar no except porque eu tô dando um new e o new quando eu tô trabalhando com exceptions ligadas o new ele pode gerar uma exception porque ele pode não conseguir alocar memória e aí ele joga uma exception chamada std quatro pontos bad allock que basicamente diz que ele não conseguiu alocar memória então se eu colocar except aqui vocês vão ver que o compilador não me xinga e isso é um problema tá não é bem um problema mas isso existe um comportamento especificado pra esse caso quando isso acontece porém não é um comportamento muito feliz e a gente já vai ver que porque que ele não é muito feliz então vou voltar aqui pro meu main eu vou fazer uma função aqui desculpa void f que vai receber um data structures flv por uma referência const não por uma referência não const e vai tentar bom na real tanto faz pode ser por const e vai fazer isso aqui certo ela vai chamar esse at vejam eu estou dizendo que esse método é no except mas eu estou invocando o at que pode jogar exception e de fato eu estou chamando ele com o valor aqui que provavelmente vai dar except e agora eu venho aqui e chamo invoco essa função f passando meu flv você pode ver que o código ele está correto se eu chamar o cmake meu código ele executa mas ele chamou o terminate certo mas beleza a gente até esperava que ele fosse chamar o terminate porque eu estou invocando o at aqui e eu estou invocando o at ele está causando uma exception eu não tenho um try em torno desse f então a exception vai fugir dessa função aqui ela vai chegar aqui ela vai chegar no main e vai chamar o terminate digamos que eu vou tentar colocar o try vocês acham que isso aqui vai funcionar? quem abriu o microfone com meu Deus teve um áudio muito peculiar então o Gabriel disse que acha que não vai funcionar por que você acha que não vai funcionar? o Gabriel só vai terminar a execução? foi o que o Rock perguntou porque a função não joga exceptions? exatamente eu prometi não prometi mas eu estava mentindo mas eu prometi e o compilador ele não falou nada por que? porque isso é especificado para ser assim infelizmente a especificação de linguagem ela funciona dessa forma então se eu compilar o código correto novamente e tentar executar isso aqui não adianta nada eu posso ter feito esse try e mesmo assim não vai acontecer por que? porque aqui não chega exceção nenhuma a exceção ocorre a exceção ela cai nesse no except aqui e ela desiste certo? o programa ele basicamente desiste ele fala oh que coisa não é mesmo? é uma pena você prometeu que não era para ter nenhuma exceção chegando aqui mas ela chegou e aí? eu vou chamar terminate certo? é a definição infelizmente então quando você promete que um código é no except ele tem que ser de fato no except senão você vai ter o comportamento bem errado que a gente teve aqui e como o terminate vai ser invocado eu não vou eu não vou invocar os destrutores quer dizer eu não tenho garantia de que vai haver a invocação dos destrutores na implementação do gcc os destrutores não são chamados então importante notar que se eu realmente tentar jogar uma exception dentro de alguma coisa que eu prometi que é no except eu sacaneei todo mundo que está usando meu código provavelmente eu sacaneei eu mesmo com bastante força é tá mas então em que caso que a gente usaria esse no except na numa função esse no except ele vai em qualquer função ele pode ir em qualquer função que a gente sabe a gente promete de pés juntos que não vai chamar nenhuma exception porque daí eu estou dando para o programador a garantia de que aquilo ali não joga exceção nenhuma e eu estou permitindo para o compilador que ele trate aquela função como uma função que não vai jogar exception nenhuma que permite que ele faça algumas otimizações certo ok certo é um misto entre documentação e informar o compilador de alguma coisa certo eu imagino tá e aí eu estou fazendo uma hipótese completa aqui que a falta de checagem do no except porque é bem fácil para o compilador checar que nem todas as coisas que estão sendo chamadas aqui dentro são no except então o compilador ele tem ele tem essa capacidade sem problema nenhum porque que ele não faz eu imagino que seja por compatibilidade especialmente pelo fato de que o no except ele não fazia parte da assinatura do método até ser mais mais 14 o que significa pensar nisso dá um pouco de medo que eu poderia ter um header declarando a função como no except mas implementar ela no cpp dizendo que ela não é no except e se eu compilasse eu poderia compilar o código todo tirando o no except do header por exemplo e depois entregar a biblioteca já pré compilada com o header dizendo que aquela função é no except e como nada é checado era checado na assinatura do método eu estaria numa situação bastante patológica como eu não tenho como fazer essa checagem de maneira nenhuma o meu programa ele é ill-formed por assim dizer então é o que o pessoal chama de eu vou falar uma coisa aqui posso estar bem errado se alguém souber que eu estou errado pode me corrigir inclusive no youtube mas existe uma existe uma categoria de programas que estão errados porém que não existe diagnóstico requerido certo então o compilador não é obrigado a te dizer que o seu programa está errado isso é bem comum com undefined behavior no geral mas acontece em casos que não beleza a gente tem que definir que esse programa ele está errado porém checar que esse programa está errado ou é impraticávelmente lento ou é simplesmente impossível e eu acho que esse é um dos casos em que a gente acaba caindo no problema de ser impraticável checar então acaba sendo acaba sendo essa a especificação quando uma exception chega numa função no except ela é o programa o programa invoca terminante mas vejam isso não significa que vocês nunca possam invocar alguma coisa que chama que joga uma exception dentro de uma função no except desde que vocês tratem tudo lá dentro tá então se eu fizesse um try aqui na realidade é bem importante notar isso né autocomplete tudo bem aí cara ah aqui é data structures quatro pontos aqui eu estou com o user mas aqui eu não estou então se eu dar um catch aqui não vou nem fazer nada mas eu vou compilar meu código de novo executar e vocês podem ver que ele não vai chamar terminate não é porque ocorreu uma exception aqui é porque a exception tentou escapar da função no except é bastante importante notar isso esse conceito das garantias ele é bastante importante quando a gente está trabalhando especialmente com código genérico que vai ser usado para diversas aplicações então a biblioteca padrão ela leva muito em consideração essas garantias inclusive deixa eu vocês estão vendo meu browser se vocês forem no cpp reference vocês pegarem qualquer classe da biblioteca padrão inclusive o vector vocês conseguem ver aqui com facilidade que é um método por exemplo como o pushback ele vai ter aqui uma uma seção exceptions se uma seção for invocada pode ser por causa do allocate por causa da alocação ou por causa da cópia ou do move do construtor essa função não tem efeito é a garantia forte de exceção inclusive isso aqui está diferente do que eu tinha lido para vocês se o move constructor da classe t do vetor for no except e t não for copy insertable que é uma coisa mais específica o vector vai usar o move constructor de throw ah então ah isso é verdade tem um negócio que dá para você checar dentro do código em tempo de compilação se uma operação é no except ou não e você pode tomar decisões de como você vai implementar o código baseado naquilo ser no except ou não então o vector por exemplo ele só usa o construtor de move no pushback se o construtor de move for no except a não ser que não dê para usar o construtor de cópia então você não colocar um no except no construtor de move pode impedir que você use o construtor de move dentro do pushback o que é bastante importante por uma questão de desempenho então é importante marcar a sua função no except por causa desse tipo de coisa também não é só o compilador que pode fazer otimizações o código da biblioteca padrão ele consegue checar por no except em código genérico e tomar decisões que podem chegar num código bem mais rápido então mais um motivo para você marcar como no except as funções que são no except eu admito que tem muito código por aí muito código meu porque eu já escrevi que não tem os no except onde poderia ter no except mas aí são são questões tinha mais uma coisa que eu queria tem uma ferramenta que eu acabo de pensar que eu poderia ter mostrado para vocês talvez em algum outro momento mas é uma ferramenta bastante bacana ela é um pouco mais avançada mas agora que a gente já está chegando no final ela é bastante interessante que é o compiler explorer essa ferramenta é fenomenal ela foi feita pelo matt godbolt que é um cara muito bom tem várias palestras dele nas internets beleza e esse site ele é incrível realmente dá gosto de usar esse negócio você pode colocar qualquer código em c++ aqui e não só em c++ vocês conseguem usar diversas linguagens inclusive o rust para quem gosta bastante do rust tem outras aí nin que é uma linguagem bastante bacaninha também mas não tão não tão falada por aí mas tem que ser mais mais tem que ser e ele mostra o seu código compilado em assembly que nem a gente viu lá na primeira aula mas ele mostra para você o que o assembly está fazendo certo ele mostra para você o que o assembly está fazendo em relação ao seu código ou seja essa parte aqui do assembly por exemplo que está em verde aqui eu espero que não tem ninguém daltônico vendo se tiver e não eu me referi as cores não eu peço desculpas mas essa primeira parte aqui está em verde ela se refere a declaração da nossa função o que isso significa que isso aqui é o código que faz a passagem dos parâmetros para dentro da função a parte que está em amarelo se refere ao retorno e a multiplicação de um número pelo outro e de fato aqui tem uma multiplicação entre um número por ele mesmo certo e por fim ao chegar no final da função aqui eu tenho geralmente a chamada dos restrutores aqui não tem nada porque são inteiros e tal então se eu vier aqui e fizer uma função void f vocês vão ver que ele vai compilar aqui tem uma função aqui que não faz nada certo e eu fizer aqui throw eu acho que eu vou precisar incluir o accept sempre que eu escrevo std o meu dedo ele automaticamente coloca quatro pontos toda vez que eu vou colocar esse header e escrever errado então se eu vier aqui throw stdx runtime error então aqui ele vai gerar o código ele vai alocar uma exception e tal ele vai fazer o throw isso aqui é todo o código que acaba acontecendo quando a gente tem o throw de uma exception o que acontece se eu colocar o no accept aqui vamos descobrir se eu colocar o no accept aqui ele diminui bastante o código mas ele continua construindo um runtime exception aqui eu esperava ver uma chamada para terminate porém não estou vendo pode ser que isso ocorra dentro dessa função throw e aqui inclusive eu posso alterar por exemplo o nível de otimização do código então eu posso colocar de intermediário adiante quem é o usuário mais básico assim está aprendendo coisinhas mais simples talvez não seja tão interessante ver isso aqui é muita loucura e assim não precisa entender o assembly completamente tá mas é interessante vocês verem o que que se refere ao que e vocês conseguirem enxergar quais otimizações estão sendo feitas pelo computador e por aí vai e outra coisa também que é super interessante é que vocês tem acesso aqui ao GCC em diversas versões inclusive versões de desenvolvimento do GCC vocês tem acesso a outros compiladores como o CELANG por exemplo o GCC e o CELANG para outras arquiteturas também isso é super legal então por exemplo para quem trabalha com ARMv7 ARMv7 se eu não me engano se eu não me engano é a arquitetura que é usada no Game Boy Advance o clássico consolezinho da Nintendo então isso aqui é a assembly ARM o que a gente estava vendo antes é x86 que é para as máquinas que a gente está mais acostumado a usar computadores grandes desktops laptops tem o compilador para ARM tem o compilador para MIPS quem já estudou arquitetura de computadores é muito comum usar MIPS como arquitetura para para estudo e tem aqui o compilador para MIPS e para MIPS 64 só que infelizmente só tem GCC 5.4 falhou a compilação porque no except não existia no GCC 5.4 triste tem o Microsoft Visual Studio então dá para você compilar esse código meu Deus do céu é Microsoft Visual Studio o que é isso? deve ser por causa da da flag que eu coloquei não, não bom, enfim ele gerou um monte de código que eu não faço ideia o Visual Studio é diferentão mas x64 é não certo mas enfim tem outros compiladores ainda tem compilador para Arduino se querem ver o compilador para Arduino o que ele faz aqui não faz nada porque ele não aceita no except também provavelmente ah, não tem esse head vamos ver não, continua não ah, porque daí não tem esta vamos colocar aqui Pro 4 ah, provavelmente não tem exceptions habilitadas é tá não tem exceptions habilitadas muito triste muito triste mas enfim mas enfim vocês podem ver código para Arduino aqui que é um AVR então dá para vocês ah, RISCV é uma arquitetura que está crescendo bastante em popularidade bastante interessante e se vocês quiserem inclusive o compiler explorer ele é de código aberto vocês podem ter uma instância rodando no no compilador de vocês e colocar o compilador que vocês quiserem então, por exemplo ah, putz só tem compilador só tem o GCC 5.4 para MIPS aqui eu queria usar um compilador um GCC mais novo mas eu queria compilar para MIPS aí vocês arranjam um GCC mais novo que compila para MIPS e fazem o setup dentro da da máquina de vocês mesmo, né como é que faz isso eu não sei eu nunca tentei mas dá para fazer com certeza ah, então é um site fenomenal vocês também conseguem adicionar executores então, por exemplo só trocar aqui int-main ah vou botar aqui um iostry salt hello eu vou trocar aqui de volta para o para o GCC x8664 então aqui ele vai gerar o meu código para imprimir o meu hello world então ele vai na realidade é uma chamada para o operador para o operador de shift e write que ele está fazendo aqui e aí eu consigo vir aqui add new executor from this e vocês conseguem ver a execução do programa aqui claro não é super elaborado eu acho que não dá para rodar um debugger nem nada do tipo porque isso aqui não está rodando lá no servidor deles mas você consegue ver o que o programa fez além do código gerado tem outros sites que são semelhantes tem o cppensites que ele mostra como é que o compilador enxerga o seu código então por exemplo aqui a gente tem um range for rolando no cppensites então a gente tem um array aqui de char e a gente está fazendo um range for em cima desse array a gente não viu arrays dessa forma assim mas por um bom motivo mas o range for ele é ele é uma construção um pouco mais abstrata se eu rodar esse código aqui se eu der play aqui na realidade eu não estou rodando o código eu só estou rodando esse print sites ele mostra o que o compilador está enxergando aqui então ele mostra como o range for é implementado em termos dos iteradores que são gerados aqui então ele tem aqui uma referência para esse para esse array ele cria um ponteiro chamado begin1 certo apontando para esse cara aqui ele chama o end1 apontando para esse cara aqui mais 10 porque 10 é o tamanho do array e aí ele faz um for do jeito que a gente conhece o for normal avançando esse tal de begin1 até que o begin1 seja diferente desculpa enquanto o begin1 for diferente do end1 e aí ele faz aqui o printf certo e aqui ele introduz um static cast e tal então vocês conseguem ver como é que algumas estruturas mais abstratas do C++ são desconstruídas em características mais simples da linguagem para serem compiladas então é outro outro site assim que é fenomenal tá e inclusive vou fazer aqui uma uma última propagandinha é tem no no github a gente tem o repositório cppbrasil e eu digo a gente porque eu faço parte desse grupo eu sou um dos administradores do grupo cppbrasil e desculpa é cppbrasil com s o grupo é cppbrasil com z tá porque o criador do grupo sumiu e a gente não tem como alterar mas o repositório o github é com s mesmo tá e a gente tem esse repositório aqui material de aprendizado e ele tem uma lista aqui de uma lista super bacana bastante curada pelo pessoal lá da lá da do grupo aqui vocês podem ver todo mundo que já deu uma contribuída e essa lista ela tem palestras sobre coisas mais básicas então tem aqui playlist de cursos né cursos de ser mais mais básico né inclusive quando eu pretendo colocar o link pro meu aqui quando ele estiver finalizado tem palestras mais básicas então coisas de né back to basics e tal tem alguns ebooks que são gratuitos tem links diretos pra eles aqui tem coisas pra ser também tem outros materiais que não necessariamente se relacionam diretamente com a linguagem mas tem uma alguma coisa então tem coisas sobre git tem coisas sobre cmake tem coisas sobre arquitetura de computadores então aqui tem aqui tem várias ferramentas então o o c++ insights está aqui na parte de compiladores online tem o compiler explorer que é fenomenal aqui tem os links sobre como os compiladores andam em relação a implementação dos padrões mais novos então tem muita coisa bacana pra vocês usarem pra vocês usarem pra aprender como material complementar ao curso que a gente tem aqui é fenomenal então fica a recomendação já era uma coisa que talvez eu devia ter mostrado até mais cedo mas recentemente que eu lembrei que seria uma boa ideia mostrar aqui beleza pessoal por hoje a aula é isso se ficou alguma dúvida vocês podem por favor aproveitar o finalzinho do nosso tempo ou se não estão todos liberados valeu aula então boa noite pra todo mundo valeu pessoal até mais vou mandar valeu